Jossi Cabelo cachado, a bater na bunda Salto do bem alto, não é brincadeira É investimento grande, coisa que não pagas com cartão de amor Então você já sabe, que é que sou comer e calar Tu fez 21, essa miúda já sabe o que é viver vida Vem de semana no spa, não trata o cabelo no salão da esquina Tás a perguntar porquê, que a peça vai só doer Não destapa a panela, não destapa a panela Essa pinta é o dos gotas, gotas, gotas Essa que não dos mantas Levala só, vou te dar Essa pinta é o dos gotas, gotas, gotas Essa que não dos mantas Levala só, vou te dar Levala só, vou te dar Essa que não dos mantas Levala só Até vai, me leva, me leva Fica tempo da que se está Só pai grande nascer, não observa Mas velho já não conquista Vidas cara pra entregar a weba Da mamãe do papai já não chega Vender, vender Jobar, jobar Há mil dedo, gueto, mas vive uma vida dessa idade Ainda há dúvidas que não fazem saciar Saciar Coxa grande Coxa grande Pele, 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 pele Arroz Arroz Essa pinta é o dos gotas, gotas, gotas Essa que não dos mantas Levala só, vou te dar Essa pinta é o dos gotas, gotas, gotas Essa que não dos mantas Levala só, vou te dar Essa pinta é o dos gotas Levala só, vou te dar Essa que não dos mantas Levala só Essa pinta é o dos gotas Levala só, vou te dar Essa que não dos mantas Levala só Oh, yeah 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 Oh, yeah